Olha só, informação ao vivo pra você, o Draco finalizou ontem à noite a operação Draco 117 no sul do nosso estado. Na nova ação, 20 integrantes de facções criminosas foram presos e mais de 50 mil reais em espécie foram apreendidos. O Tony Black, ele está ao vivo com informações pra gente a respeito desse balanço da operação. Ô Black, vem pra cá, quais os detalhes dessa operação? Mais uma operação exitosa, não é isso? É com você. Muito bom dia, Tracy. Olha, eu já estava com saudade, ontem você não apresentou o programa, não que a nossa diva saiu e não tenha se saído bem, saiu muito bem. Mas só que aí, esse lugar já está consagrado como o lugar seu, graças a Deus, você se consagrou aí. E a saudade bateu ontem, mas você já está de volta, minha preferida, graças a Deus, seja bem-vinda novamente. Olha, Tracy, como você falou, eu estou aqui ao lado do delegado Júlio Castro e ele vai trazer exatamente esta informação. Como é que foi realmente esse trabalho Draco 117, sul do estado, São Raimundo Nonato. O objetivo era desarticular uma célula criminosa que estava radicada ali em São Raimundo Nonato. Tivemos várias prisões, apreensões, muito dinheiro e aí agora eles estão realmente enfraquecidos. Bom dia, delegado. O senhor está ao vivo. Que avaliação o senhor faz da operação de número 117? Bom dia, Tony. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos os telespectadores do Antena 10. Ontem foi uma operação determinada pela Secretaria de Ciência Pública e o delegado-geral, com o intuito de estender as ações do Draco, não só para a capital, ao qual tivemos um índice significativo da criminalidade. Estender essas ações também para o interior do estado. Em fevereiro, houve uma série de homicídios em São Raimundo. O governador do Draco, o delegado Charles Pessoas, determinou que uma equipe do Draco fosse investigar esses fatos. Lá, sendo designado, o delegado Eduardo Aquino, o qual se deparou com esses crimes e, após investigações, identificou uma célula de facção criminosa, a qual teria demandado, a qual teria organizado e executado esses crimes. Os crimes foram ligados ao tráfico de drogas e à atuação da facção. Um dos crimes foi em relação à dívida. Um dos criminosos da própria facção, em razão de uma dívida de droga, foi executado pelos seus pares. O outro crime, também ligado à facção e drogas, foi cometido contra o indivíduo em relação também a uma dívida, o qual, após ter sido morto pela facção, também foi esquartejado e enterrado. Então, essas ações, depois dessas investigações que identificaram e qualificaram esses autores, gerou um resultado de 20 prisões, 7 armas apreendidas, uma quantia volumosa também em dinheiro. Acreditamos que essa ação do Draco vai trazer mais pacificação para aquela região e também essa região, como essa operação em São Raimundo, também vai ser estendida para outros municípios do interior do estado do Piauí. Então, a polícia fez o papel que ela gostaria de fazer. Ela fez apreendidas, ela fez prisões. Então, com certeza, o Draco está satisfeito. Com certeza. Foi uma operação exitosa que vai gerar um impacto positivo na segurança pública daquela comunidade, a qual também, e repito, será estendida para os outros municípios do interior do estado do Piauí. Quando a equipe vai estar de volta à capital, comandante? A equipe continua em diligências naquela região e retornará em breve para Teresina para novas operações. Então, está aí, Teres, o nosso delegado, aliás, me surpreendeu, porque ele realmente, quando eu digo surpreendeu, porque geralmente eu brinco com ele aqui, com o microfone aqui, delegado e tal, é realmente um homem que sabe aqui de tudo do Draco. Então, delegado, muito obrigado por o senhor ter acordado cedo. Aliás, ele disse que, Antônio, eu acordo cedo, porque eu já estava fazendo o meu cooper, estava fazendo a minha ginástica, estava na academia, mas chegou exatamente no horário marcado aqui com a nossa equipe. Muito obrigado. A Tracey, que é a nossa comandante, agradece o senhor e nós agradecemos também a entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Tracey. Bom dia a todos. Tracey, minha preferida, volto com você. Comanda daí, que eu volto a qualquer momento com mais informações ao lado de Francisco Sousa, o veterano. Veterano, está tudo bem com você? Tudo em paz, graças a Deus. Então, está aí a palavra do meu cinegrafista. Você, Tracey. Amém, meu amigo. Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Está aí o Draco, atuante em todo o nosso estado do Piauí. Obrigada pelas informações. Agradeço novamente ao delegado. É isso, gente. A TV Antena 10, na cobertura completa dessas ações, é transparência, a segurança agindo com transparência aqui no nosso estado.